Pessoal, tudo bem? Eu aqui, Joyce Hasselman, o assunto é sério e a conversa é olho no olho. E há algumas figuras que já foram ícones desses movimentos democráticos e eu estou entre elas. Fui e show como Reinaldo Azevedo, que foi, mas não é mais, um dos ícones desses movimentos democráticos. Reinaldo Azevedo que do meu lado, do meu lado, defendeu esses movimentos, defendeu o povo nas ruas quando o PT estava no poder. Que do meu lado incentivou esses movimentos, que foi às ruas, colocou o pé no chão. Que vestiu a camiseta verde e amarelo e foi para a rua. Mas esse mesmo Reinaldo Azevedo agora arregaça as mangas para atacar os movimentos democráticos e qualquer um que minimamente divirja de suas ideias. Os rótulos não são suaves. Direita chucra, direita burra, gente imbecil manipulada, chapeuzinho vermelho, travestido de chapeuzinho verde e amarelo. Eu adorei o momento em que ela diz assim, o Reinaldo, que do meu lado, defendeu os movimentos para o impeachment, o Reinaldo, que do meu lado, ô louca, ô boba, ô maluca, eu do seu lado, você do meu lado, eu era Reinaldo Azevedo já, você não era ninguém. Você apareceu do meu lado, você apareceu ao lado de Augusto Nunes, não eu do seu lado. Ora, Michel Temer, essa semana, disse que não vai interferir de jeito nenhum na Lava Jato, que nem poderia. Eu mesma estive com Michel Temer e disse a ele que lutaríamos a favor da Lava Jato, que lutaríamos pelo fim do foro privilegiado. Reinaldo diz que não há pauta para essa manifestação, que a pauta vai virar um fora Temer. Como agora? Estive com Michel Temer, como ela fala no vídeo. Quem é estive com Michel Temer? O grupo foi lá e o Michel Temer. Como discordar da prisão de Luiz Inácio Lula da Silva? Ah, mas aí ela pega algumas palavras de ordem para incendiar idiotas, né? Como o Reinaldo diz que Lula na cadeia, que não pode Lula na cadeia. Eu disse que não pode Lula na cadeia? Mentirosa! Você quer cobrar de mim? Aliás, prender com base em quê? Qual é o seu conhecimento da lei? Você não leu o Código do Processo Penal? Você não leu o Código Penal? Você não leu a Constituição? Você não leu bosta nenhuma, Joyce! Você é uma coisa melancólica, Joyce! Coisa patética, Joyce! Aliás, os seus amigos, extrema-direita, tiram o sarro de você! Saiba disso! Reinaldo citou no texto dele, um texto recente agora, Machado de Assis, né? E ele diz, Deus te livre, leitor, de uma ideia fixa, antes um argueiro, antes uma trave no olho. É verdade, Deus nos livre de uma ideia fixa. Mas o que o Reinaldo esqueceu de citar é que na mesma obra de Dom Casmurro, Bentinho diz o seguinte, a vaidade é um princípio de corrupção. A vaidade é um princípio de corrupção. Aí eu cito lá um trecho de Memórias Póstumas e Brascubas, em que diz o narrador que o leitor deve se livrar de uma ideia fixa. Nada pior do que uma ideia fixa. Uma ideia fixa é um argueiro, é um cisco no olho. Uma trave. A ira muito sábia diz, Por que o Machado de Assis disse na mesma obra, Dom Casmurro? Louca! Doida! Ignorante! O Google não resolve todos os problemas, não! A frase que você citou, sobre a vaidade ser uma forma de corrupção, sentido que você nem entende, que isso na verdade é uma citação indireta lá da Bíblia, que você também não leu? Atenção! Isso não é de Memórias Póstumas, é do Dom Casmurro, que você também não leu! A essa altura do campeonato, você já deve ter visto, por aí nas redes sociais, no meu canal, ou em outros veículos aí de comunicação, o ataque grosseiro, sórdido, que o Reinaldo Azevedo fez, contra mim, usando a Jovem Pan, e também o blog dele, no site da Veja. A direita para a qual a Joyce fala, que não é direita, é gente, desculpe, Xucra! A Joyce é a direita Xucra! E outros? Você sim! Você é a direita Xucra! Você não sabe nada! Você não leu nada! O que você sabe é a cultura de Google! Mal lido, ô doida! Mal lido! Eu sempre tive vergonha de ficar do seu lado, você nunca reparou? Esse, esse bolsonarismo asqueroso, que ela passou, agora, a vocalizar. Aliás, ô Joyce, você está trabalhando para o Bolsonaro? Vem cá! É profissional a coisa, ou é só por amor? Outra coisa a sua. Eu lembro ainda de um vídeo seu, que me chegou, você dizendo que tinha uma grande tramóia médica, para impedir o Lula de ir para a cadeia. Lembra, Joyce? Uma coisa que você inventou, que nunca existiu. Ô Joyce, antes de eu te conhecer, eu achava que a Lula do Banheiro era uma ficção, mas não, agora eu sei que não é, existe. É uma espécie de coisa que é, uma espécie de fantasma do bom senso, isto é, que ameaça o bom senso. A inteligência, a clareza, a objetividade, você não é jornalista. Entende? E quando você se comportou como jornalista, pegou textos que não eram seus. Porque ela teve problemas lá com o sindicato, porque ela plagiou, ela plagiou não, ela chupou textos de jornalistas, sem dar crédito. Procurem na internet. Está lá, o processo está todo lá. É um negócio vexaminoso. graças a Deus, depois que isso veio a público, eu nunca mais aparecia, ao lado dela nem apareceria. Pois muito bem, o Reinaldo Azevedo teve esse xilique todo, como eu brinquei no Twitter, teve um ataque de pelanca. Então, ele alternou entre a barraqueira de novela mexicana e o machão de boteco. Alguém que hoje manda Sérgio Moro plantar batata, catar coquinhos. Há vídeo na internet dos pingos nos dizem que ele diz isso. Não vem comigo não, Sérgio Moro. Não vem pra cima de mim não, Sérgio Moro. Não vem aí com essa roupa de preto, com essa calça preta, camisa preta. Não vem aí homem de preto. Quer dizer, esculhambando o Sérgio Moro, esculhambando o Deltan Dallagnol, esculhambando muitas vezes a Lava Jato, uma figura que num passado recente disse que respeita o Lula pela trajetória política que ele fez. Alguém que saiu lá das brenhas de Garanhuns. Uma hora que ela falou assim, o nosso Reinaldo Azevedo, que nosso, porra nenhuma, lá sou seu. Tá doida o nosso. Sou seu não. Nunca fui. Nunca fui. Aliás, eu execrava fazer o programa com você, sabe por quê? Você é uma fraude intelectual, moça. Então, eu já sabia que o Reinaldo mentia. Veja, eu trabalhei com ele. Eu já sabia que ele mentia. Mas eu não achei que fosse de forma tão sórdida. Ali é um ninho de cobras. E no ninho de cobras, fica uma cobra querendo engolir a outra. Uma coisa, primeira coisa, a primeira coisa que o Augusto Nunes me disse, você só pode ter um problema aqui. Então, cuidado. E o seu problema chama-se Reinaldo Azevedo. Ele é estrela. O ego dele é maior do que ele, do que a alma dele, do que tudo. Então, cuidado com o ego do Reinaldo. Aliás, você sabe que eu não atendi seus telefonemas. Certo? Está tudo lá registrado no meu telefone. Você ligou, eu não atendi. Várias vezes. Uma vez, inclusive, de madrugada. Não atendi, sabe por quê, Jorge? Porque eu não quero falar com você. Porque eu não gosto de você. Porque eu te acho ignorante. Porque eu te acho bruta. Porque eu te acho tosca. Despreparada. Falastrona. Agora, ele diz lá no vídeo, eu não gosto de você. Que pena, Reinaldo, você fingiu muito bem o tempo que a gente trabalhou juntos. Você vivia me abraçando. Tem foto da gente fazendo selfiezinha. Tem foto sua beijando meu rostinho. Eu não apago, eu tenho essas fotos todas. Eu diria que você é um ótimo ator. Que você mente muito bem, que você engana muito bem. Porque realmente parecia que você gostava muito de mim. Isso foi ali uns quatro, cinco meses antes de puxar o meu tapete. Você esqueceu disso? Nas vezes em que eu fui obrigado a conviver com você ali, às segundas-feiras, nem sei por quanto tempo foi, eu eu tentei umas quatro, cinco vezes usar uma referência ou outra para saber se a gente conseguia avançar um pouco em algum pensamento. E aí eu vi que não. eu mesmo embarcava na onda porque era a única ironia possível ali, né, Joyce? Outra ironia não dá. Porque você é do tipo que se a gente faz uma ironia a gente precisa explicar para você entender. E ironia quando a gente tem que explicar para outro entender, Joyce, não é ironia alfafa. E eu me senti um pouco constrangido de ter fornecer alfafa para você toda segunda-feira. E mais, hein, atenção, você foi demitida da veja? Não fui eu demitir, não. Me coubesse decidir, teria demitido. É bom que fique lá. Aliás, me coubesse decidir, não teria contratado. Contratado. Porque no seu caso, voltando ao começo do vídeo, eu acho que eu teria sido profundo bastante para acreditar na minha primeira impressão. Joyce, vai ler Dom Casmurro, vai, fia? Vai ler Memórias Póstumas e Brascubas, vai? Joyce, vai ler qualquer coisa. Arruma algo de útil para fazer nessa vida melancólica que você exibe por aí. Tá bom, querida? Que saudade. Ó, coraçãozinho para você. Né? Vai estudar, vai, maluca. Chega. Bom final de semana. Tchau.